Olá de novo, tudo bem? Continuando o nosso curso de hidrostática, agora nós vamos voltar a falar sobre Arquimedes. Lembra que o Arquimedes é o primeiro sujeito que a gente fala na hidrostática porque ele é o cara que vê ou que percebe a densidade. Não pode esquecer disso. Agora, é claro, o Arquimedes foi estudado posteriormente e aí surgiu uma força chamada força de empuxo. E a força de empuxo está presente no Teorema de Arquimedes que a gente vai ver depois da vinheta. Nem vou falar nada que é importante ficar aqui na aula até o final porque nós vamos resolver dois ótimos exercícios. Vou te chamar para ir lá para a lousa para a gente ver o Teorema de Arquimedes. Vamos lá? Vem? Ah, ri! Nossa, professor, que legal! A gente vai fazer de novo na lousa? Vamos! Cende a luz? Olha só! Aqui eu usei a aula passada, a aula do Teorema de Stevin. Deixei aqui um pedaço da lousa para você se lembrar. Então vamos lembrar? O que o Stevin percebeu? O Stevin percebeu que existe uma diferença de pressão entre os pontos A e B e essa diferença de pressão é ocasionada por conta da diferença de profundidade. Então quanto mais profundo, maior é a pressão. Show de bola! Lembra? Nós, a nível do mar, estamos submetidos a uma pressão atmosférica. Alguém no Monte Everest está submetido também a uma pressão atmosférica, só que menor do que a do nível do mar, porque a coluna de ar sobre ele é menor. Não pode esquecer disso. Bom, o que foi que o Stevin estava tentando perceber? O que o Arquimedes percebeu lá, bem antigamente, é que um corpo, na água, ele diminuía o peso aparente. Então ficava mais leve, você pega uma pessoa no colo facilmente dentro da água. Então ele percebeu que diminuía o peso aparente. O Arquimedes melhorou muito as navegações naquela época, porque ele percebeu que um barco feito de metal, por exemplo, poderia flutuar. Ninguém fazia barcos de metal naquela época, mas agora a gente já tinha uma segurança boa para prender a madeira com metal, com parafuso, enfim. Melhorou bastante. O que a gente, então, está percebendo? Imagina o seguinte, tem um bloco aqui e esse bloco vai, ele tende a cair por conta da gravidade. Se essa queda não acontece a 10 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que aqui existe uma força de resistência à penetração no fluido. Essa força de resistência a entrar no fluido, nós vamos chamar de empuxo. Então, o primeiro ponto importante dessa aula é você não se esquecer de que a força, de que o empuxo é um tipo de força. Ah, Virgília, eu vou esquecer disso. Não, eu espero que... E essa força é ocasionada por quê? Pela diferença de pressão entre os pontos A. O que nós sabemos sobre da relação entre pressão e força? Nós sabemos que a pressão... Está vendo? Que a pressão é a força dividida pela área. Bom, mas agora eu quero a força devido à diferença de pressão. Então, olha só, a diferença de pressão vai me levar a uma força. Que força é essa? A força de empuxo. Vendo daí, vai aparecer o empuxo. A diferença de pressão, se você lembrar do teorema de Stevin, vai ser... Ah, professor, faz! Faço, ué! É a pressão em B menos a pressão em A. Vai ser igual ao empuxo sobre área. Pressão em B menos a pressão em A. Vamos lembrar, olha. A gente tem a pressão atmosférica mais dHP menos a pressão atmosférica menos dGA, que é igual ao empuxo sobre área. Pressão atmosférica, tal, TGHB menos HA é igual ao empuxo sobre área. Vamos multiplicar em cruz, porque eu quero o empuxo. Então, o empuxo vai ser igual a DG, perdão, D vezes G, vezes o ΔH, vezes a área. Mas a altura vezes a área, nós estamos carecas de saber. É o volume. Então, olha, densidade, presta bem atenção, do fluido, não do sólido. Não do sólido. Densidade do fluido, gravidade e o volume do sólido que está imerso. Quer dizer, o volume do líquido ou do fluido deslocado. Está vendo? Tanto que o empuxo, ele é falado, ele é conhecido em muitos livros como o peso do fluido deslocado. Não está errado, funciona. Então, o empuxo é a densidade do fluido. E presta atenção nesse VI, tá? É o volume imerso. Professor, imerso é o mesmo que submerso? É. Sobremerso é imerso, fora da água. Imerso é submerso, dentro da água. Densidade do fluido, gravidade, volume imerso. Professor, e o peso? Ele existe aqui? Claro. Claro. E aí, vamos lembrar. Numa situação de flutuação, peso e empuxo são iguais. Se o empuxo for maior que o peso, ele acelera para cima. Se o empuxo for menor que o peso, ele acelera para baixo. Com uma aceleração menor que 10. Tá bom? Então, é isso que você vai pensar. Vamos voltar lá, resolver exercício? E lembra, enquanto isso, vai, se inscreve no canal, dá uma curtida, tenta comentar aí. Faz o comentário. Ai, professor, que legal, né? Ele deve gostar de você. Isso é igual a DGV. Ele deve gostar de você ou ela deve gostar de você. Bom, e a Universidade Estadual de Feira de Santana, que em 2017, diz o seguinte. Um objeto com 2,5 kg e volume igual a 2 decímetros cúbicos, colocado totalmente no interior de um recipiente contendo água. Tendo a densidade da água igual a 1, a aceleração da gravidade local igual a 10 e desprezando, coitado, o atrito, é correto afirmar que a aceleração, a qual fica submetido o objeto, é aqui. Você pode pegar os dados, né? Você pode pegar, então, o exercício e vamos analisar os dados. O que ele dá para a gente? O I, ele dá aqui o volume e ele fala que ele está totalmente imerso, né? Então, que o volume vale 2 decímetros cúbicos. Eu espero que isso não seja problema para você. É 2 litros. Tá? Ele dá a densidade do fluido, a densidade do líquido, que é 1 kg por litro. Vixeira, vamos transformar isso tudo? Ah, vamos, hein? É 1 kg por litro, que é a densidade da água, é 10⁴ quilos por metro. E 2 litros? 2 vezes 10⁻³. Isso não é fácil de lembrar e provavelmente nem precisaria, mas é bom, tá? O que mais? O G vale 10, a massa vale 2,5 kg. Opa, professores, a gente sabe a massa, a gente sabe o peso, né? A massa vale 2,5 kg e a grávida por segundo quadrado. É correto afirmar que a aceleração a qual fica submetido. Então, vamos lá, vamos fazer? Ah, vamos, vamos fazer, professor. Ah, então vamos fazer isso aqui, vai. Força resultante, espero que você não tenha problema com isso, é M vezes A. Virgília, empuxo menos peso ou peso menos empuxo? Escolhe, escolhe não, ou você faz, você escolhe, tá? Então, Virgília, mas e se dá diferente? Aí lembra? Truque matemático para assumir com o sinal, coloque em moto. Tá, o A é o que eu quero. O que é peso? Peso é M, G. O que é o empuxo? A densidade, o fluido, a gravidade, o volume. S, nesse caso, o volume é o mesmo. Igual a M. Tá. Então, aqui a gente vai ter 2,5 vezes 10 menos, olha só, 10³ vezes 10. Vezes, opa, desculpa, vezes 2, 10 a menos 3, isso aqui dá 2, assim. O professor fica pequeno, filho. Opa, professor, espera aí. Vai ficar assim, ó. 25, olha o 10 a menos 3 aqui. Eita, soró. Calma, né? 10 a terça com 10 a menos 3. Boa, tchau. Então, a gente vai ter 25 menos 20. Tá vendo? Se você fizesse o contrário, ia dar 20 menos 25. Com o imódulo, ia dar igual. 2, A. Então, aqui vai ficar 5 é igual a 2. Assim, A. E o A? A vale... metro... Eu posso te garantir que isso aqui é considerado uma questão difícil, tá? Essa é considerada uma questão difícil no vestibular. Vamos fazer uma piora um pouquinho? Então, vamos, ó. Então, isso aqui não é uma questão direta, percebeu, né? Não é uma questão direta, tá? Federal de juiz de fora. Deixa eu ficar grande, vai. Eu posso ficar desse lado? Ah, eu fico na frente. Uma pessoa de 50 quilos, que inveja, né? Hã? Quer ficar em cima de um bloco de gelo, flutuando sobre um lago de água doce. Qual deve ser o volume mínimo do bloco? Para que a pessoa consiga isso sem molhar os pés. Olha que interessante. Então, esse sujeitinho aqui, esse rapazinho aqui, tá mocinha, sei lá, eu. O bichinho quer ficar em cima de um trem de gelo. Ó. Ele quer ficar aqui. Professor, desenha o bichinho aqui. Professor, você não é o rapaz das lousas bonitas? Pô. Você vai fazer essa porcaria? Pô. E claro, né? Aqui a gente tem água, ó. Água. Ficou uma onda. Legal. Então, quais são as forças? O que a gente tem? Ué, a gente tem aqui... Fezo. Menino. Não é? Fezo. E o que vai... Para flutuar, lembra o que eu falei? Então, vamos até... A gente pode até fazer o diferente, ó. Vamos olhar só para o bloco, para a gente não ficar confundido com o normal. Olha só para esse bloco aqui, ó. Então, aqui, a gente tem o quê? A gente tem... Bloco... Tu... Hã? Exo. Hoje. Mais... Peso da pessoa. E tudo isso vai ser igualado com quem? Pô. Porque... Eu acabei de falar que numa situação de flutuação... Uma situação de flutuação em puxo é igual... Não é? Então, vem comigo, ó. O que ele quer saber? Ele quer saber volume mínimo do bloco. Bom, e a gente tem a densidade do gelo, tá vendo? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o empuxo, que é a densidade do fluido, gravidade, volume, mérito, vai ser igual a massa da pessoa vezes a gravidade, mais a massa do gelo vezes a gravidade. Já percebemos algo interessante. Já percebeu o que é gravidade. Bom, deixa eu ficar pequeno. Se a gravidade já era, a gente vai brincar aqui, ó. A densidade do fluido e a densidade da água vezes 10³. O volume imerso. Como é que a gente vai descobrir o volume imerso? Dá uma olhada. O volume é o que ele quer, né? Então, olha só. Volume. Sólido. Massa da pessoa, 50. Agora, e a massa do gelo? Aí é um ponto interessante, né? É a densidade do gelo vezes o volume. O volume é o que eu quero. Legal. Então, aqui vai ser 1000V, né? 1000V é igual a 50, mais qual a densidade do gelo? 900. Percebeu ali, ó? Ah, sor. Então, passou para cá, vai ficar 100V é igual a 50. Então, o V vale quanto? V vale 0,6 metro. Professor, essa questão é fácil ou essa questão é difícil? Difícil. Muito difícil. Não é uma questão fácil. Não estou para dizer que na física acho que nada é fácil. Na física nada é fácil. Os valores, ah, coisa fácil na física. Não. Não é. Não é. Nada é fácil na física. Dá para fazer. É, dá para fazer. Você viu, ó. Você sabe um pouquinho de empuxo. Você sabe das coisinhas. Sabe que é o peso total ali. Enfim. São duas questões complicadas. Nenhuma questão direta. Isso é importante. Tá bom? Bom, é isso que eu tinha para falar hoje. É isso. Não se esqueça de se inscrever no canal e aquela coisa toda, por favor. Porque isso é muito importante. E até uma próxima. Tchau, tchau.